Abertura Bom, vamos lá! Abra suas asas Solte suas peras Caralho.. foi muito bom esse dia! E aqueles ensaios.. Ai, Márcia, a gente vai precisar tudo em tronco. A Márcia, para. Vamos trocar a coreografia. Mas foi mais um desafio. De mães a bailarinas. Primeira turma de mães de bailarinas. Nossa, a gente teve piada, mas vai tentar. Ai, que emoção. É verdade. E agora a gente vai ver como é que as meninas vão lançar essa coreografia no dia de hoje. Ai, eu tô com uma dor, mas a gente não tá esse ano. Mais um ano que vem, Márcia, se prepara, hein? Vamos, Márcia. Vamos, Márcia. Márcia. Tchau. 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 Tchau.